Onde vai? Direita, volvei Um passo em frente Um passo em frente Um passo em frente A vontade de se retornar um pouquinho mais Para a direita de vocês Pode chegar um pouco mais Você quer na sombra, pode entrar em forma Fique à vontade Eu vou passar aqui algumas preliminares É até bom de repente Martinho, você ficar aqui na frente Para você ver melhor Eu gosto também, é legal Ficar em forma não Pode chegar na frente Um bom dia 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 O padrão do exercício brasileiro Mas existe algumas coisas aqui Por exemplo, é o brado O brado é diferenciado, o olhar direito é a mesma coisa É Só que o do BG sempre foi com mais energia É, o diferencial é esse O BG sempre tem que ser melhor Nesse todo É lógico que eu não vou exigir Que você vai levantar sua perna até o ombro E quebra o asfalto Seria o padrão E o padrão BG A gente respeita o limite de idade de cada um O limite é o seu Porém a vibração tem que ser única Isso está dentro de você e ninguém vai tirar Só você sabe a garra que você tem É um treinamento onde se pode errar E aqui é a hora para isso Aqui é a hora para isso Aqui é a hora para a gente errar É a hora que a gente tira as dúvidas E a hora que a gente se condiciona A fazer o certo No dia que for necessário Então o que eu peço é atenção O que eu acho que é isso É atenção Existem alguns detalhes do guardamento E isso que é um padrão do dado da RBG O braçal sempre é do lado direito Porém em dias de solenidade No qual a tropa vai desfilar A coluna do lado direito Usa o braçal do lado direito E a coluna do lado esquerdo Usa o braçal do lado esquerdo Isso foi um... Particularmente eu concordo? Não, eu não concordo Isso é opinião minha Porém é igual reunião de condomínio A maioria simples Decidir de assembleia acabou Está no papel é lei Então Foi uma decisão Foi tomada há muitos anos atrás Que é exatamente para identificar No palanque E nas aqui bancadas Quem tiver do lado esquerdo Saber Olha o RBG Está vindo ali Está mostrando aqui o braçal O RBG é o RBG lá O pessoal está ali Isso foi uma decisão tomada Vamos respeitar Olhar direita Nada muda Coluna da direita não olha Testa não olha Não faz giro de cabeça E olhar esquerda Coluna da esquerda Coluna da esquerda não olha Testa continua também não olhando Vamos lá então Comando Sempre na perna esquerda Isso não mudou e não vai mudar Não mudou e não vai mudar Não mudou e não vai mudar Desde que o exército de Caxias É o exército de Caxias Comando na perna esquerda Isso vai permanecer durante muitos e muitos séculos Então em deslocamento Dá-se o comando de Pelotão Sentido Significa Atenção Quando eu der esse comando Pelotão Atenção Pelotão sentido O próximo comando que virá Será o olhar a direita Ou olhar a esquerda É muito importante ter atenção A gente sempre executa o olhar a direita Não significa que nunca na vida nós iremos Nós nunca iremos executar o olhar a esquerda Então É A tropa Ela é o espelho do guia O que eu passo correto Tem que ser correto Se eu errar Quem vai errar é o pelotão inteiro Então quando eu comandar Olhar a esquerda O soldado está condicionado a olhar a direita Pô carai Travou Muita gente vai travar